O que é o Forró? Tá valendo milhões O Forró tá valendo milhões Ele veio do fundo do Itaú O dia maior aos valenções Tá valendo milhões Tá valendo milhões O Forró tá valendo milhões Tá do jeito que o velho pai gostava Do jeito que o velho pai queria E pra quem não acreditava E o Forró explodia Tá e tá e tá e Ele tomou conta do mundo e hoje é plique-plique-plã Tá e tá e tá e Ele tomou conta do mundo e hoje é plique-plique-plã Tá e tá e tá e Ele tomou conta do mundo e hoje é plique-plique-plã Tá e tá e tá e Ele tomou conta do mundo e hoje é plique-plique-plã Ele veio do fundo do quintal Hoje é maior aos palhações Tá valendo milhões Tá valendo milhões Tá valendo milhões O forró tá valendo milhões Ele veio do fundo do quintal Hoje é maior aos palhações Tá valendo milhões Tá valendo milhões Tá valendo milhões O forró tá valendo milhões Tá do jeito que o velho pai gostava Do jeito que o velho pai queria E pra quem não acreditava Que o forró explodia Tá aí, tá aí, tá aí Ele tomou conta do mundo e hoje é плique, plique, plaine Tá aí, tá aí, tá aqui Ele tomou conta do mundo e hoje é plique, plique, plaine Tá aí, tá aí, tá aqui Ele tomou conta do mundo e hoje é blick, blick, blá Eita, forrózinho gostou? Se é seu Raimundinho Se é forró, vai no chão Tá aí, tá aí, tá aí Ele tomou conta do mundo e hoje é blick, blick, blá Tá aí, tá aí, tá aí Ele tomou conta do mundo e hoje é blick, blick, blá Tá aí, tá aí, tá aí Ele tomou conta do mundo e hoje é blick, blick, blá Tá aí, tá aí, tá aí Ele tomou conta do mundo e hoje é blick, blick, blá Aquece o boi no chão, menino Não tem do que vaquejava E não tá que dar em boi Montava no meu cavalo E pegava o meu babuio Hoje sou dessa saudade Os tempos vão que já socorrer Tudo inteiro no mar Lá na zona do sertão Corri no mato fechado E a terra do bem foi no chão E o cavalo pode gato Chapada e pura de vão Tem uma morna bonita Que é dona do meu coração Tem uma morna bonita Que é dona do meu coração Bota o boi no chão Bota o boi no chão Bota esse boi no chão Não deixe esse boi passar Bota o boi no chão Bota o boi no chão Crava esse boi no chão Deixa esse boi de carnaval voar Bota o boi no chão Bota esse boi no chão Bota esse boi no chão Não deixe esse boi passar Bota esse boi no chão Bota esse boi no chão Bota esse boi no chão É com a roda no chão No tempo que eu vaguejava Dei com o pai que dá em boi Montava no meu cavalo E soltava o meu aboio Hoje só resta a saudade Dos tempos longos já se foi Eu sou do inteiro do mar Lá nas rodas do sertão No meio do mato fechado Cadê o bebê no chão Tem um cavalo bom de gato Chapéu de furo e de bão Tem uma morena bonita Que é dona do meu coração Tem uma morena bonita Que é dona do meu coração Bota o bão no chão Bota o bão no chão Bota esse bão no chão Não deixe esse bão passar Bota o bão no chão Bota o bão no chão Grava esse bão no chão Bota esse bão de perna voar Bota o bão no chão Bota esse bão no chão Bota esse bão no chão Não deixe esse bão passar Bota o bão no chão Bota esse bão no chão Bota esse bão no chão Não deixe esse bão de perna voar Bota o bão no chão, bota o bão no chão Bota esse bão no chão, não deixe esse bão passar Bota o bão no chão, bota o bão no chão Bota o bão no chão, não deixe esse bão de pernas voar Bota o bão no chão, bota o bão no chão Bota esse bão no chão, não deixe esse bão passar Bota o bão no chão, bota o bão no chão Bota esse bão no chão, não deixe esse bão de pernas voar Vai, vai, menino Isso é seu rariguinho Isso é forró pelo chão Trazendo cantos, faça Canta caramba Canta Jureti Canta Sabiá Esse canto bonito eu ouvi Canta Namor O chinal bem te vi Canta bonito Seja é o legal do barco lhe Canta Caramba Canta Jureti Canta Sabiá Esse canto bonito eu ouvi Canta Namor O chinal bem te vi Canta bonito Seja é o legal do barco lhe Coisa que eu nunca esqueço, só me lembro o dia inteiro Do programa do diazinho, debaixo do pé de cajueiro Do som do rádio de pica e o verso do cioleiro Dos cachorro de gato e o apoio dos vaqueiros Canta caramba, que é do juriteiro Canta sabiá, que se canta bonito, é moleiro Canta o namoro, no chinal de tigre Canta caramba, que é do juriteiro Canta sabiá, que se canta bonito, eu ouvi Canta o namoro, no chinal de tigre Canta caramba, que é do juriteiro Coisa que eu nunca esqueço, só me lembro o dia inteiro Do programa do diazinho, debaixo do pé de cajueiro Do som do rádio de pica e o verso do cioleiro Dos cachorro de gato e o apoio dos vaqueiros Canta caramba, que é do juriteiro Canta sabiá, que se canta bonito, eu ouvi Canta o namoro, no chinal de tigre Canta caramba, que é do juriteiro Canta caramba, que é do juriteiro Canta sabiá, que se canta bonito, eu ouvi Canta o namoro, no chinal de tigre Canta bonito, você é o negão do bacuri Canta bonito, você é o negão do bacuri Seu Raimundinho, se é forró, pé no chão, se é nóis, Lúdulo Beleza, rapaz, se é seu Raimundinho, se é forró, pé no chão Essas três primeiras músicas estão no nosso CD Uma coisa puxa a outra, rapaz, é isso mesmo A primeira música aí, aquela mala de saudade dos poetas de Pedreiras Samuel Barreto, nosso amigo Paulo Pirata A segunda também, a segunda música desse grande poeta, nosso amigo Frank Boiadeiro, grande compositor Como é o nome da música, rapaz? É, Bote o Boi no Chão Isso, e a terceira também O Canto dos Passos Isso aí, duas músicas do Frank Boiadeiro E é isso mesmo E vai ser nessa pegada do forró, do autêntico forró Com seu Raimundinho de forró, pé no chão Vamos rochar o nó Vamos fazer agora um shotzinho também do nosso CD Vamos lá Essa sim é dos poetas de Pedreiras Samuel Barreto e Paulo Virata Vamos lá Aquela mala de saudade foi embora Oh, carregando tudo aquilo que eu tinha Oh, a ausência é uma pera que devolve É um lamento de outra parte toda minha Eu já tentei a tua volta várias vezes Mas, ela tem mais de ficar onde não gosta Ah, a espera de semana vários meses Só ouço o eco do silêncio sem resposta Receba agora essa carta e lhe digo Que a vida sem você é um deserto Vem aqui para esse peitão, amigo Felicidade é ter você por perto Vamos unir nossas partes de saudade Dando filho para um canto sedutor Não mais sufoque o desejo da vontade Tragar na mala o meu regresso de amor Aquela mala de saudade foi embora Oh, carregando tudo aquilo que eu tinha Oh, a ausência é uma pera que devolve É um lamento de outra parte toda minha Se é seu raibundinho Se é corró pelo seu Se é nórdido Eu já tentei a tua volta várias vezes Mas, ela tem mais de ficar onde não gosta Ah, a espera de semana vários meses Só ouço o eco do silêncio sem resposta Receba agora essa carta e lhe digo Que a vida sem você é um deserto Vem aqui para esse peitão, amigo Felicidade é ter você por perto Vamos unir nossas partes de saudade Dando filho para um canto sedutor Não mais sufoque o desejo da vontade Tragar na mala o meu regresso de amor Aquela mala de saudade foi embora Foi carregando tudo aquilo que eu tinha Pois, a ausência é uma pera que devolve É um lamento de outra parte toda minha É um lamento de outra parte toda minha Mais uma que tá no nosso CD, né, Frank Boiadeiro Isso é sua, né? Isso é nossa Isso é coisa boa Essa morena me pegou de jeito Me botou no peito Além da paixão Que meu coração se apaixonou E já comestou de situação O teu carinho me deixou assim E fora de mim Cheio de noção Quando eu procurei ela no salão Já não lhe encontrei E eu fiquei na mão Fiquei sabendo que o pai me levou embora Já passava da hora Era quase manhã Vou esperar um outro final de semana Enquanto eu estou sonhando O teu beijo que é tão bom Fiquei sabendo que o pai me levou embora Já passava da hora Era quatro de manhã Fiquei sabendo que o final de semana Do final de semana O teu beijo que é tão bom É seu Raimundinho Essa morena me pegou de jeito Me botou no peito Além da paixão Que meu coração se apaixonou E já comestou de situação O teu carinho me deixou assim E fora de mim Cheio de noção Quando eu procurei ela no salão Já não lhe encontrei E eu fiquei na mão Fiquei sabendo que o pai me levou embora Já passava da hora Era quase manhã Vou esperar um outro final de semana Enquanto eu estou sonhando O teu beijo que é tão bom Fiquei sabendo que o pai me levou embora Já passava da hora Era quatro de manhã Tudo sabendo que o final de semana Tudo isso Eu estou sonhando O teu beijo que é tão bom Dê Rê Rô-Liê Dê Rô-Liê Dê Rô-Liê De-de-de-de-de... De-roia... De-de-de-de... Música Mais um joitinho como Mercedes A farinha é feita de uma planta da família Das efobiases, efobiases De nome maninhote utilíssima E um tio meu apelidou de macaxeira E foi aí que todo mundo achou melhor A farinha tá no sangue do nordestino E eu já sei de menino que ela pode dar E tem na grossa, tem da fina Se não tem da quebradinha Vou na vizinha pegar Pra fazer tirão ou mingau Farinha com feijão é animal O cabra aqui não tem nheira nem beira Lá no fundo do quintal tem o pé de macaxeira A macaxeira é popular É macaxeira pra ali Macaxeira pra cá E tudo que é farinha da macaxeira tá Você não sabe o que é farinha boa Farinha é que a mãe me manda lá de Alagoas Você não sabe o que é farinha boa Farinha é que a mãe me manda lá de Alagoas Você não sabe o que é farinha boa Farinha é que a mãe me manda lá de Alagoas Você não sabe o que é farinha boa Farinha é que a mãe me manda lá de Alagoas A farinha é feita de uma planta da família Das eu vou me acesse, eu vou me acesse De nome maniote utilíssima E antigo eu apelidou de macaxeira E foi aí que todo mundo achou melhor A farinha tá de sangue do nordestino E eu já sei nem menino que ela pode dar E tem da grossa, tem da fina Se não tem da quebradinha, vou da vizinha pegar Pra fazer verão, o migal Farinha pra feijão, é animal O cabra que não tem lheira nem beira Lá no fundo do quintal tem o pé de macaxeira A macaxeira é popular É macaxeira pra ali, macaxeira pra cá E tudo que é farinha dá, macaxeira dá Você não sabe o que é farinha boa Farinha é que a mãe me manda lá de Alagoas Você não sabe o que é farinha boa Farinha é que a mãe me manda lá de Alagoas Você sabe que a parinha é boa Parinha é que a mãe me manda lá de Alagoa Você sabe que a parinha é boa Parinha é que a mãe me manda lá de Alagoa Opa nóis, seu Raimundinho Forró Pé no Chão Fazer um agradecimento especial na realização desse show maravilhoso Através da SECMA, da Secretaria de Cultura do Maranhão Do Governo do Estado do Maranhão É isso mesmo, através da Lei de Incentivo Aldir Blanc Eita coisa maravilhosa Agradecemos de coração por fazer esse show maravilhoso Com seu Raimundinho Forró Pé no Chão Vamos fazer mais agora o que, Capitão? Agora vamos no tradicional, né? Fizemos o nosso CD Agora vamos voltar Às raízes Com o Eslozaga Se é seu Raimundinho e ser Forró Pé no Chão O grandeiro se apagou, o samponeiro puxou E a sampona não parou E o forró cancou O grandeiro se apagou, o samponeiro puxou E a sampona não parou E o forró continuou Meu amor, não passa embora Não passa embora Diga mais um bocadinho Toma um bocadinho Se eu ouço que seu nego chora Se eu ouço que seu nego chora Se eu ouço que seu nego chora Vamos na samba, mantequinho Mais um tiquinho O grandeiro se apagou, o samponeiro puxou E a sampona não parou E o forró continuou Meu amor, não passa embora Não passa embora Diga mais um bocadinho Se eu ouço que seu nego chora Se eu ouço que seu nego chora Vamos na samba, mantequinho Mais um tiquinho E quando eu entro numa faca Eu não quero sair mais sonhado Vou atacar a barba E pegar o chão com a mão Se eu ouço que seu nego chora Se forró pelo chão, menino É nóis, santo Meu amor, não passa embora Não passa embora Diga mais um bocadinho Com o bocadinho Se eu ouço que seu nego chora Se eu ouço que seu nego chora Rota, mantequinho Mais um tiquinho Mas não é tão uma faca Eu não quero sair mais sonhado Vou atacar a barba E pegar o chão com a mão Agora que tá bom Sábado de noite eu vou Eu vou Vou pra casa do Zé Eu vou Sábado de noite eu vou Dançar o pouco e assar o pé Sábado de noite eu vou Eu vou Vou pra casa do Zé Eu vou Sábado de noite eu vou Dançar o pouco e assar o pé Pes no rosa e gostou E a beleza de Maria Ela só tem pra dar O copino que ela tem Seu olha Requebradinho Mendes com a gente E ela neném E ela neném E ela neném E ela neném Mas ela vem do Saruco Eu vou Arromarão de cada dia ganhei seis E agora vou interar São sete meninas São sete pulou São sete um Vigada Só são sete menina Eu vou Sábado de noite eu vou Eu vou Eu vou Vem pra casa do Zé Eu vou Sábado de noite eu vou Dançar o pouco e arrasar a pé Sábado de noite eu vou Eu vou Vou pra casa do Zé Eu vou Sábado de noite eu vou Dançar o pouco e assar o pé E a beleza de Maria, ela só tem pra dar O que eu fico no que ela tem, seu olhar é quebradinho, mexe com a gente E ela nem nem, e ela nem nem, e ela nem nem, e ela nem nem Mas ela vem dançar o corpo, eu queria arrumar a homigada, já ganhei seis E agora vou interar, são sete meninas, são sete bolos São sete meninas, são sete bolos São sete meninas, são sete bolos Seu rapinho, com a roupa é no chão Forra do bonde, que amasse, amasseira, que amassei de lá Forra do bonde, que amasse, amasseira, que 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 amasseira Tá é bombom, melodinho no cabelo dela Tá é bombom, e te amiga é só pra ela Tá é bombom, melodinho no cabelo dela Tá é bombom, e te amiga é só pra ela Tá é bombom, melodinho no cabelo dela Tá é bombom, melodinho no cabelo dela Eu vou saber de grava canela, porém não dá pra ela no meu coração Me dá um titulo de pegueiro, que eu quero também pra você que o pai é Tá é bombom, melodinho no cabelo dela 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 Ô, coisa linda! Se é seu Raimundinho em forró, pé no chão! Maravilha! Vemos mais uma vez agradecer o governo do estado do Maranhão através da Secretaria de Cultura do Maranhão, a SECMA da Lei Aldir Blanc, Lei de Incentivo Aldir Blanc Vamos fazer aqui então a sequência saideira agradecendo a todos Muito obrigado pela oportunidade Seu Raimundinho, forró, pé no chão E vamos assim! Obrigado, gente! Coisa linda! Ei, tá aqui tá bom demais! Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Alugada para cantar, você tá dentro do nosso ar Vou me perder, me apagar, meu amor Me desfrutar, me lambuzar desse calor Me agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o rosto dessa animação Oh, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que eu tô fora que entrar, mas quem tá dentro não sai Oh, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que eu tô fora que entrar, mas quem tá dentro não sai Eita! Você é seu Raimundinho! Você quer sair agora, Dudu? Oh, pé no chão! Isso aqui tá bom demais! Oh, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Hora que tá fora que entra, mas quem tá dentro não sai Pois é, olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Hora que tá fora que entra, mas quem tá dentro não sai Vou me perder, me afogar, te roubo Me desfrutar, me lamborçar, esse sabor Me agarra pra descontar, minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Hora que tá fora que entra, mas quem tá dentro não sai Pois é, olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Hora que tá fora que entra, mas quem tá dentro não sai Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga a prata no ar O tempo duro no oriente, o tempo escuro não demora O tempo é quente, o dragão é voraz Vamos fora de repente, quando os mora só demora Vamos pra frente, que pra trás não dá mais Pra ser feliz o lugar, pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente lenta Mas o dia que a poesia se arrebenta E as pernas vão cantar Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga a prata no ar O tempo duro no oriente, o tempo escuro não demora O tempo é quente, o dragão é voraz Vamos fora de repente, quando os mora só demora Vamos pra frente, que pra trás não dá mais Pra ser feliz o lugar, pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente lenta Mas o dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar Eu quero me trapar no pé de corpo Eu quero me trapar pra tirar corpo Depois eu quero quebrar o corpo Pra saber se o corpo é o corpo Pra saber se o corpo é o corpo Depois eu quero quebrar o corpo Pra saber se o corpo é o corpo Pra saber se o corpo é o corpo E realmente eu quero quebrar o corpo Pra saber se o corpo é o corpo E realmente eu quero quebrar o corpo Pra saber se o corpo é o corpo Temos mais uma vez agradecer A Secretaria de Cultura do Maranhão A CECVA O Governo do Estado do Maranhão E a Lei de Incentivo Aldir Blanc Obrigado gente, nós somos seu Raimundinho E forró pé no chão Ali no Zabumba É o mestre Tião É, confado Meu vocalista Frank Boiadeiro É nós Este senhor maravilhoso da sanfona É seu Raimundinho Eu sou o Dudu Nós somos seu Raimundinho Forró pé no chão Valeu, tchau Eu sou o Triângulo aqui É Dudu Coelho Grande vocalista, viu? Valeu Valeu E aí Vamo Vamo Valeu Obrigado.